MÚSICA 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 Ei! Oi! Você está bem, filha? Sim, estou bem. Ah, Sofia! Sobe. Filha, ontem à noite, você está aí. E o que está acontecendo? Eu só não sei o que fazer. Ei, olha, você sabe o que fazer. Você não precisa fazer nada. Eu posso cancelar o casamento. Cancelar? Sim. Cancelar o casamento? Não é o que você quer? Não, isso é o que você quer. Não, Sofia! Mas é claro, você não tem ideia. Não tem ideia. Você nunca se casou. Nunca se casou e teve um filho. Pulou direto pra parte do filho. E quer saber? Vamos pra você. Eu não sei por que você está usando esse topo comigo agora, Sofia. Porque eu amo o Sky e eu quero ficar com ele. Ótimo! E eu não quero que nossos filhos não saibam o que não se faz dele. Porque isso é um saco. Você vai ter um casamento lindo. Tá, Sofia e Sheridan? Promessa sem perdão. Onde vocês estavam? Esse lugar tá uma bagunça. A gente tem muita coisa do casamento pra fazer. Sim, capitão! Espera! Vamos, você também! Ei, por que a pressa? Coisas do casamento... Você guardou minha gaita. Guardei. Ela serve pra... Espantagens. Visitas. Indesejadas. Não, você não precisa dela pra isso. O que você faz aqui, sempre? Esse era o nosso sonho, lembra? A vila da ilha. É, a minha realidade, ok? Trabalho duro, uma hipoteca gigante e um hotel que tá desabando a minha volta. Dona, deixa eu te ajudar. Eu posso dar uma olhada no telhado? Talvez, ou... Não, não, não. Minha hospedaria, meus problemas e eu me viro sozinha. Obrigada. Por que você não me contou que a Sofia ia casar? Não, era na sua conta. Ela vai morar aqui? Quer dizer, ela é uma menina incrível, mas ela realmente sabe o que é. Olha, eu explico tudo isso, tá? Mas a minha filha toma as próprias decisões. Toma, eu sei que toma, mas... Ela realmente sabe o que é. Ela é tão jovem. Eu acho que uma parte dela quer que você entenda que ela não quer deixar você sozinha que nem ela. Como assim? Dona, eu tenho dois filhos adultos e eu sei bem como é que é a casa vazia. Talvez, se a Sophie soubesse que você vai ficar bem aqui sozinha, ela pensaria em algo diferente para o seu futuro. Eu vou te explicar como é a questão, tá bom? Todos os dias eu acordo, me levanto e agradeço a Deus por não ter um homem de meia idade me dizendo como conduzir a minha vida. Eu sou livre, solteira e eu adoro isso. Aonde foi parar o nosso tempo bom? Não sei ouvir você, eu já perdi o dom. Aonde foi o nosso amor? Cadê você e eu? O nosso céu azul quando é que escurecer? Tô caminando então, eu tô caminando, SOS. O amor e o pinto agora é doce, SOS. O amor e o pinto agora é doce, SOS. Se você, sem você, minha vida não tem mais o quê. Se você, sem você, eu nem tem mais você, mas nem tem mais você. Você parece estar distante ao lado meu. Você me fez viver mais algo em nós morrer. E eu tentei até de mais Cadê você e eu? Onde a sua velha amor, quando é que se perdeu? Tô te avisando então, eu tô brincando S.O.S Como um pouquinho, a dor é só um cinto S.O.S Sem você, minha vida não tem mais porquê Sem você, eu tentei, mas não sei mais viver Tô te avisando então, eu tô brincando S.O.S O amor bonito agora é só um cinto S.O.S Sem você, sem você, minha vida não tem mais porquê Sem você, sem você, eu tentei, mas não sei mais viver Sem você, minha vida não tem mais porquê 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 Ai, que dor de cabeça. Madame Zé, essa bebida aqui vai deliciar suas papilas gustativas. Isso aí vai curar o meu saco. Você deveria se olhar no espelho e eu me curei só de ler pra você. É, garoto, sai fora. Eu tenho idade pra ser a sua mãe. Então pode me chamar de... Seu bebê. Bebê? Então a gente parar de enrolar e irmos direto de hoje para nós ontem à noite. Que ontem à noite, garoto? Ontem à noite nunca aconteceu. Peppa, para de atrapalhar a moça, vem me ajudar. Nossa, vocês pegaram isso aí sozinhos? Você tinha que ver do agir que escapou. É, ele era mais ou menos desse tamanho aqui. Não exagera, era desse aqui, ó. É, mas e aí, vocês querem um petisco? Não, não. Prefiro guardar a minha barriga para a fritada de sardinha que a Rose que prometeu pra mais tarde. Quem disse? Ei, você me prometeu uma fritada de sardinha. É uma senadora no seu livro que eu carrego esse tempo no livro. Ah, então você quer saber como eu tempero minha sardinha? Não, não é? Ah, sei. Isso aí vai virar uma buqueca de bacalhava. Eu já vi tudo. Meninas, faltam algumas horas para o casamento. Nós temos muito trabalho a fazer. Alguém aí falou em trabalho. Olha, água já diga! É, trabalho? É, garotão, o carrão aqui vai direto com o martelinho de ouro. Pô, ela não se mexe em uma obra-prima dessas. Anda, Tânia, esse daí é um penteiro em tempo integral. A Tânia não pode negar a química que tem pra gente. Química! Criança que brinca com fogo faz xixi na cama. Você é bom. Boa demais. Mesmo assim Meu amor é criança demais pra mim Eu não consigo assim Se olhar sobre mim Dá pra ver que você tá doidinho querendo pegar Almas com criança, não dá Amor, eu danço um pouquinho, meio coladinho Mas sua mãe não pode saber E a gente bate um papinho, letra um bocadinho Mas sua mãe não pode saber Quando coloca em calma, deixa a bola O amor pode recolher, ela vai saber Vai com calma, fica frio, amor devagar, bebê Ela vai saber A gente bate um papinho, letra um bocadinho Rogando pra mim, eu sei que o diabo é que é bom Mas você é o único tesão Sei o que você quer Mas você é garoto demais E a gente bate um papinho, letra um bocadinho E a gente bate um papinho, letra um bocadinho Mas sua mãe não pode saber Tá bom, eu danço um pouquinho, meio coladinho Mas sua mãe não pode saber E a gente bate um papinho, letra um bocadinho E a gente bate um papinho, letra um bocadinho Mas sua mãe não pode saber 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 A primeira vez que eu te vi, eu tive toda a certeza do mundo Oh, 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 a gente não pode ser antes do casamento, dá, senhora? Já sei tudo uma loucura mesmo Eu fiz uma coisa maluca Eu convidei todos os meus possíveis pais para o casamento E agora todos vieram Seus, por quê? Eles vão ficar tão bravos comigo quando eu descobrir E a mamãe vai me odiar em você Espera aí, você convidou eles sem me contar? Eu sabia que era algo errado Esse casamento é pra isso, então? Pra se encontrar seu pai? Não, claro que não Sophie, você sabe Eu queria te levar lá pro continente Pra gente casar no cartório Mas você insistiu nesse círculo de família feliz Eu queria casar sabendo quem eu sou Pra isso eu não preciso encontrar seu pai Eu preciso encontrar si mesma Sabe? A ironia que eu ia viajar pra me encontrar Mas eu odiei tudo por você Porque eu te amava E eu queria o que você queria Só que agora Eu já nem sei Não sabe se me ama? Claro que eu te amo Só queria que se tivesse me contado Agora não, Sophie Agora sim, Sophie Eu vou te levar até o altar Se você não tá feliz, isso não vai sentir Eu já ouvi tudo isso da minha mãe E você quer saber? Eu acho que ela me conhece muito melhor do que você Tá, pode ser que sim Mas o que a dona sabe do casamento? Acredite, Sophie Eu já vivi isso E não foram Felizes para sempre Antes de você casar Você sentiu que você amava aquela pessoa Mais do que tudo na sua vida? Não Não senti Então tá tudo bem Eu acredito Sophie, espera Sophie Entra Oi, mãe Ei Você não devia estar fazendo cabelo Maquiagem Com as meninas? Você pode me ajudar? É claro, meu amor É de manhã Ela vai Cochila nas costas Me diz adeus Com sorriso em seu olhar Eu fico aqui Mas senti Que a saudade chega Minha princesinha vai casar O sentimento O sentimento que ela vai embora Pro mundo dela que eu jamais sentei Tanto que a gente fez os nossos sonhos Porque eu não sei dizer Tão fugindo entre os dedos meus E eu tentando não perdê-la Minha pequena Tão fugindo entre os dedos meus Será que eu sei bem quem é ela? E quanto mais vou percebendo Ela vai crescendo Ela vai crescendo Tão fugindo entre os dedos meus Quem quer aconjilar cada minuto Pra não deixar o tempo apagar Pode ir cruzendo Mãe, você acha que eu estou te decepcionando? Por que você acha isso? Por tudo que você fez, sabe? Criar uma filha sozinha As dínamos Administrar uma pousada E eu me casando assim Minha querida Eu não tive escolha Quando minha mãe descobriu que eu estava grávida Ela me disse pra eu nem pensar em voltar Mas sabe Eu não procuraria você Com a vida que tivemos Nada Você pode me levar pra voltar? É claro Que eu te amo Agora chega, chega desse tiro Vai, vai, colocar o chico pras meninas Vamos, vamos, vamos É de manhã Ela vai Conchila nas costas E diz adeus Com um sorriso em seu olhar Quem é? Aplausos Precisamos conversar Senna Eu preciso me arrumar Dá pra ser depois? A gente precisa conversar sobre quem levar o carro sobre a tela o time Serei eu? E o pai dela? O pai dela não está aqui, Senna Bom Ela disse pra mim que Quero o pai E se E se o pai dela quiser também? Olha, a gente não vai ter essa conversa agora, tá? Eu preciso me arrumar Dona, escute Isso é sobre nós Eu não vou falar Sobre o que é passado Eu sei que é na dói Mas o tempo foi Eu jogo a tua mão Tudo foi jogado Nada pra dizer Nada pra esconder E tudo ao vencedor Esqueçam o perdedor Que sou deste você E não Sobre pra mim E diz como é Como são seus beijos Parece igual a mim Quando diz que sim Você sabe bem Que eu jamais te esqueço Mas pra ver que eu tá Nada vai mudar O júri vai dizer Que eu vou te compreender Quem quer que assista a chover Coloca a mão O jogo da paixão Só tem um campeão Que esteja com força Vem se apagar Eu Eu não falo mais Meu coração tá mudo Eu já entendi Você chegou aqui Pra me dar a mão E eu estrago tudo Algo é tão mal Você fica mal Mas tá bom E tudo ao vencedor E tudo ao vencedor O jogo da paixão O jogo da paixão Só tem um campeão Seja com força E tudo ao vencedor E tudo ao vencedor E tudo ao vencedor O jogo da paixão Aplausos 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 Rose Nada, 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 nada disso Eu ainda não terminei aqui, mas pode esperar convos Não, é que a Sophie me entregou essa carta E ela queria que eu a levasse ao altar Mas daí ela mudou de ideia Já não sei mais o que tá acontecendo Não sei nem o que eu tô fazendo aqui Opa Dá isso aqui É melhor eu falar com a dona sobre isso Ah, mas isso eu mesmo faço Nada disso, o casamento com mais ou menos de dez minutos Senta aí, mas... Ai, tá bom, tá bom Sabe Eu tava torcendo pra levar ela ao altar Essa coisa de casamento Relacionamentos Não são pra mim No fundo, no fundo Eu tenho medo de casamento Nem, claro É sério Essa coisa de relacionamento e Sei lá Vestidos, damas de honra Não é pra mim Ai, isso não é pra mim Ai, isso não é pra mim Eu sou um escritor Um lobo solitário Não é pra mim Não é pra mim Não é pra mim Não é pra você Pra você Se quiser mudar, vem me procurar, eu tô livre sim, olha, vem pra mim. Se você quiser alguém, se alguém sofreu, se você perdeu seu trem, se você sofreu, olha, vem pra mim, olha, vem pra mim. Aplausos 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 Eu realmente amo, mas só pra deixar claro, eu não saí com 30 homens. Peraí... Então, quer dizer que a Sophie pode ser... minha filha... do... ou do ré. Bom... Ah, então venha no bancário Santo. Parte dessa culpa é sua. É, você largou a minha mãe pra se casar com outra. Ei, não foi nada disso. Eu tava noiva, eu tinha que voltar pra casa. Só que quando voltei, eu terminei tudo com a Lohane e voltei correndo pra casa. O quê? E por quê você não me ligou? Porque eu era louva o suficiente pra achar que você me esperaria. Só que quando eu cheguei aqui... você já tinha ido embora com outro cara. Então... A Lohane me chamou de idiota e... se casou comigo pra provar isso. Posso me intermeter um pouco? Não, não precisa. Eu só queria dizer que é ótimo pra mim ter nem que seja um terço dessa roupa. Eu nunca pensei que seria nem isso de um filho. E... Dona, você... Você foi a primeira galera que eu amei. E, na verdade, a última também. Eles têm vários tipos de família. A sua é você e a sua. A minha sou eu, meus cachorros e aquele cara ali, ó. Eu conheci os meus cachorros. Aqui, ó, olha. É Sophie, eu... A gente pode descobrir se você quiser. Mas eu concordo com o Harry. Ter um terço de uma carota incrível com você já é mais do que suficiente. É, por mim também. E você está até passando um filme. Espera vinte anos com o meu pai. E agora é sempre três de uma vez só. O que? Espere. Agora é sempre que eu realmente quero. Sky. Não vamos nos casar ainda. Que? Me dá a mão. Você não me cresceu tudo mesmo. Vamos sair dessa aí e crescer mundo. Eu te amo, Sophie. Eu... Não entendi o que aconteceu aqui, mas acho que... Espera. Pra que desperdiçar um bom casamento? O que acha, dona? Você vai precisar de alguém pra dirigir esse barco com você. É uma piada, né? Não. Mas... Eu sou um cara apaixonado por você há vinte e um anos. E desde que eu cheguei aqui na ilha, Eu venho tentando te dizer isso. O que acha, dona? É só pelo... É só pelo resto das nossas vidas. Ah, eu concorda. Diz pra mim que concorda. Diga sim! É sim! É sim! É sim! É sim! É sim! É sim! Toda não negue Que me ama e me segue Diga sim! Eu digo... Sim. Aplausos 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 Amém. Amém. Amém.